E estamos de volta no Shopping JK, sim, eu sei que vocês amam o tour aqui, então vim ver as novidades, tudo que vai ter agora no verão, o que as lojas do povo que tem um queixinho a mais está propondo para a galera e se a gente encontra alguma coisa parecida na Renner, na Zara, que é o que tem aqui, né? Não tem outra loja. Mas bora ver as tendências de verão aqui no JK. E logo de cara já encontra a Dolce & Gabbana e a Bottega Veneta. Para quem não lembra, a Bottega Veneta, ela é onde a Zara pega a inspiração da bolsa mais famosa dela, que por sinal, está com uma nova cara aqui, tá? Ó, é bem... Ela tem... Esse aqui não tem a corrente, mas é nessa vibe. Vocês podem ver que ela é muito parecida com a da Zara. Só que aqui o precinho dela é um pouco mais salgado. 20 mil pila. Mas ela é bem bonita, tá? É uma marca italiana que eu gosto bastante, por sinal, principalmente as bolsas dela. Peraí que eu vou mostrar o outro lado da vitrine. Ó, a loja é bem bonita. Eu gosto bastante. Principalmente porque ela tem esse tom de verde. Ó, outras versões. Essa mesma estética, ó. Temos ela em cinza. Ó, esses são os preços, tá? Acho que vocês conseguem ver os precícios. Temos ela numa versão... Fala de momento, menor. Temos ela numa versão acrílica. E temos uma menorzinha lá em cima, que é parecida com essa, só que em verde. Temos a bota. Temos ela na versão fofinha. E verde. Uma curiosidade. Esse verde, caso você pode ver, é o mesmo tom de verde lá dentro. Você também encontra. Aqui você tem... Temos os tênis. Ó, o tênis tá aqui, o preço. Ele parece um... O nome dele é pilô. É, pilô. Eu ia falar. Ele parece um travesseiro. Nossa, muito confortável, aparentemente. Isso custa 5 mil. E esse verde, como eu tava falando pra vocês, ele é a cor da Bottega Vereta, tá? Então, tipo... Essa cor se chama praticamente verde Bottega Vereta. Aço ele incrível. Eu, como uma boa fã de verde, amo. Agora, vamos pra Dolce & Gabbana. Esse é o setor masculino. Mas, gente... Eu claramente usaria esse look, tá? Gosto muito desse estilo de roupa. Acho super confortável. Amei esse tênis. É o oficial. E essa bolsa é lindíssima. Muito da Incrípulo. O preço na Dolce & Gabbana é muito padre, né? Temos aqui esse blaze. E o preço é lindo. É essa delícia aqui. É um pouco carinho, lógico. Essa banda é de Dolce & Gabbana, né, gente? Aqui na frente temos outra tendência, que eu acho que ninguém tem preparado pra isso. Que é essa blusa. Não sei se é uma blusa, se é um vestido. Como é que eu posso chamar ele? Tem ombreira. Dentro tem um body branco. Mas é muito brilho. Ó, vou mostrar. Vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver o brilho que é isso aqui. Que maravilha. Não gosto muito desse acabamento, mas acho babadeiro. Ó, imagina o ano novo assim. Já chama riqueza. Temos uma sandália. É invisível. Só porque tá invisível. Ó, esse é o preço. O vestido tá R$13.000 e a sandália R$7.500. É, R$3.500. O expositor 2, que é o vestido bora e a sandália, eu vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é o preço dele, tá? Tá? Tá ali daquele lado. É esse aqui. Preto basic com essa sandália. Na verdade, eu acho que esse é o expositor 1 e aquele expositor 2. Esse aqui com certeza eu compraria, mas eu acho que ele é muito básico. Tipo, eu não iria na Dolce Cabana comprar esse macacão, entendeu? Se eu for melhor, é o macacão preto. Ok, vocês conseguem ver minha cara no reflexo. Agora vamos para a tendência more. Verde e lima. Ou amarelo. Não sei. Eu acho que esse é amarelo. Aquilo ali é o verde e lima. Ou os dois são amarelos. Agora é verde. Não sei. Depende da luz. Olha que lindo. Gente, a moça faz o desenho deles ali dentro. Vou mostrar os preços. Um pouquinho encergado, né? Lógico. Mas olha, esses aqui são os preços. As bolsas R$7.750. O casaco R$39.750. Meu Senhor Jesus. A soldada R$7.500. O vestido R$15.000. Mas aquele vestido R$15.000 eu achei bem bonito. Vamos lá. O casaco do Piu Piu. Ai, gente. Quem falar para mim que isso aqui não parece o Piu Piu, está de zoeira, né? É igualzinho o Piu Piu. E olha essa sandália. Sem chance, né? Dificilmente eu usaria um negócio desse, porque parece que eu estou com o Catiolinho nos pés. E o Piu Piu não dá. Bolsa Basic. A mesma sandália que o outro, ó. Ela tem o detalhe aqui, ó. Que é o DG do Doge Cabana, que é o do Salto. E o vestido que é R$15.000. Acho ele que é R$15.000 muito babadeiro. Mas, gente, olha ali. A moça dentro da loja, ela desenha a mão no tênis. Sério, Brasil. Ela está pintando a mão dentro da loja. Está vendo? Quando a gente fala DG do Doge Cabana ou essas lojas, elas têm um quesito extra. É isso. Ó, trabalho a mão dentro da loja. Se eu compro o tênis, a moça está fazendo aqui. Chocada. Maravilhoso. Aqui temos uma Gucci. Toda verde, gente. Olha essa moça. É o tipo de bolsa que eu compraria da Gucci. Porque tem escrito bem Gucci. Mas custa... Gente, o que número é esse? R$68.000. E aí? Vocês comprariam? Essa menorzinha é R$47.000. Essas aqui são... Esse aqui é R$20.000. Essa é R$21.000. Basic. Tem as grandes de viagem aqui também. Ó, essa aqui está pelo precinho lindo de R$10.890. Ó, ótimo para viajar. Literalmente é uma sacola. Temos essa aqui que está R$12.000. Tem esse em azul. Aqui está R$10.000 também. Você vê que tem um kit, né? Eu não sei se é R$10.000 o kit. Eu duvido. Agora lá dentro. Tem esse, sobretudo, classe linda. Tá? Isso aqui é coisa mais runda. Isso aqui é Elite. Não sei o preço. Não vou entrar lá porque acho que lá dentro eu não posso fumar. Mas... Isso que temos. A Miu Miu, ela é muito... Ela é bem mais básica. É tipo a Prada. Tá? Ela tem as bolsas e tal. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Tem uma classe diferente. Tá? Eu gosto dela. Mas... Eu acho que ela não é tão diferentona quanto as outras. Esse é o Precítio. A bolsa R$13.500 e os sapatos com R$6,5. Eu gosto muito dessas bolsas deles, tá? São bolsas que eu gosto bastante. A minha preferida é essa daqui, ó. Que tem o... O negócio de segurar, ele tem brilho. Acho lindo. Quando eu falo que a Miu Miu é um pouco diferente, ela tem uma vibe esportiva. Uma vibe mais jovem do que a Prada, tá? Eu gosto bastante. Esse top eu acho lindo. Ó. Esse casaco aqui eu gostei, mas... Puro casaco de Natal americano. Temos os mesmos sapatos. Oxford. E essa aqui é a bolsa para ser belezinha. Eu acho ela bem... Basic, mas ela dá o seu recado. Esse aqui são os preços. É, eu acho que sim, preço bom. Porque assim... Sinceramente... Quando a marca é assim... Vou explicar para vocês qual que é a questão do preço. Existe uma coisa, existe uma coisa chamada preço e valor. O preço é o que as marcas dão. Por exemplo, é... Eu posso comprar uma blusa no Brás por 20 reais. E aí eu vou botar o meu lucro. E no meu lucro dela, eu vou... É o preço que eu coloquei, tá? O valor é o quanto aquilo é trabalhado. O quanto aquilo ali dura. Por exemplo, peças como o da Mil Mil, Gucci, Doide Cabana. Elas são peças para durar mais. Por isso que quando uma blogueira pega e usa uma marca e eu falo assim... Hum... Não durou? Eu já meio que tiro, sabe? Não que eu compro essas marcas. Claramente eu não compro, né? Mas eu já meio que... Sabe? Já perco a credibilidade. Da Mil Mil, da Prada, da Gucci, eu nunca vi ninguém falando assim... Ah, eu comprei um negócio e estragou rápido. Entendeu? Por quê? A qualidade do produto é diferente. Ele é trabalhado de uma forma diferente. Quem desenhou fez um style diferente. Elas lançam tendência. Então, assim... Isso é o valor da peça, tá? Preço é preço. Preço é o que eles acham que custa. E é isso. Entendeu? Mas pelo valor, eu acho que vale a pena você ter algumas peças de marcas assim. Não que seja prioridade na sua vida, pelo amor de Deus. Por isso, pô... Se você tiver uma condição que tá ok, vai lá, parça. Vai que vai ficar super... Fica, tipo, vale a pena. Só não leve isso aí como prioridade. Ah, eu não tenho uma bolsa da Gucci, pô. Que c*** é a minha vida. Então. Tá. Então bora continuar fichicando. Vamos para a Balenciaga. A babadeira. O amor de quem? E temos o quê? Verde, né, gente? O verde tá em todas as partes. O verde tá em todos os cantos. Amo as coisas da Balenciaga. Principalmente essas daqui, assim, ó. Que é rabiscada. Com uma cara de que... Ah, isso aqui é muito vibe... É... Escola, sabe? Tipo, ah, fui pra escola no terceiro ano e todo mundo assinou a minha jaqueta. É isso. Essa aqui é... Tem umas coisas que são too much, né? Da Balenciaga. Amo os tênis. Tem umas peças esquisitonas lá dentro. Tipo... Senhor... Isso aqui... Nem pensar. Vamos para a bolsa. Temos bolsas jeans. Custa R$ 14.090. Não, R$ 14.690. Olha, tô ceguinha. Temos ela em outras cores, né? Você vê que o tecido é um jeans. Temos ela em... É... Essa mesma ideia, só que em outros modelos. Temos essas becas. Essa aqui lembra um pouco aquelas da Prada. R$ 15.620. Todas essas pequenininhas. Eu gosto dessa. Vou ser sincera. Eu gosto dessa. Porém... Olha, ela custa R$ 11.500. Qual o meu problema com ela? O meu problema com ela é porque ela não tem... Eu acho que ela tem essa característica da Balenciaga. Mas eu acho que ela não grita Balenciaga. Entendeu? Aí eu acho que ela não... Sei lá, pra mim não funciona. Já essa daqui já tem a cara das Balenciaga mais famosa. Custa R$ 14.350. Tem aqui ela novamente em branco. Eu esqueci sempre o nome dela, tá? Mas eu acho bonita essa luz. Eu acho ela bem chosa. Uma das mais famosas da Balenciaga é essa daqui, ó. Que ela sim, eu acho que grita Balenciaga. Porque ela tem o Vzinho. Ela tem a curvinha que é bem característico. Ela está a cor de R$ 7.460. Tem ela numa versão Max. Max Slim, digamos assim. R$ 15.250. É mais barata. Mas deve caber menos coisa. Ó, ela tem várias versões. Temos a versão dela com brilho. Que é lindíssima. E custa R$ 37.000. Deve ser Svarowski, Skoskowski. Tem um sapato também. Ai, esse é aquele tipo de meia. Eu vi uma menina comprou. Babado. Eu só não sei como andar com esse salto inclinado. Comenta aí se você sabe. R$ 37.800. Só o sapato. Bora conferir as tendências de outra loja. Que assim, ela não exatamente lança pra mim. Pra mim, Marcela, ela não lança tendências que eu usaria. Mas, é uma referência que é a Chanel. Amo as bolsas. É que essa aqui é mais linda, hein? Olha essa meia. Olha essa tendência. É que aqui não vai estar esse frio, né? Mas, ó. Assim. Ó, a meia. Eu dou acervo. Olha que coisa. A meia não dá inteiro em preço. Eu dou acervo. Mas, ó. A bolsa custa R$ 63.000. A jaqueta R$ 41.000. Coisa maravilhosa, né? E pronto. Depois eu vou melhorar os frios. A meia também é acervo, tá? Então, as duas meias não tem aqui. Eu vou ver o dedo na tela. Ó, a meia também. As duas meias são acervo. Então, nenhuma das duas tem na loja. É assim. Essa bolsa aqui, ó. Que é comum da Chanel. O R$ 65.000. Pratinho, né? Ó, já vou manter com zoom aqui. Pra vocês verem. Temos essa daqui. Parece bem quentinha essa bolsa. Elas mantêm a linha da Chanel. E o precinho delas é esse aqui, ó. A de tweed, que é a preta ali, custa R$ 42.000. E a rosa, R$ 39.000. A bota custa R$ 8.540. A bota em questão é essa daqui, que eu chamo de galocha de chuva. Então, essa custa R$ 8.000. R$ 8.540. Essa daqui custa R$ 42.320. E essa daqui custa R$ 39.350. Tudo um preço chuchu. Agora, quase pra mostrar a decoração de Natal. Eu acho esse shopping muito lindo. Eu acho a vista dele muito bonita. Olha como tá, dele maravilhoso. E tá linda a decoração de Natal. Com essas bolotas douradas. Muito boníssimo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem nos outros andares. A gente tem as chutes. Tem peças lindas. Agora pro verão, muito metálico, muito colorido. Gosto bastante. Aqui temos uma farm. Que está bem colorida. Você vê que é toda uma vibe meio... Entre o... Candy color e o neon. Olha isso. Nossa, tem muito neon. Esquece. Não é candy color não. É tudo neon. Aqui temos a Roupe. Galeria dos tricôs. Temos a Luisa Barcelos. Ok. Luisa Barcelos. Essa daqui eu acho linda as peças. Ela também está na vibe das franjas. A Arezzo, se eu não me engano, também tem essa coleção com franjas. Acho bem bonito. Agora, essas tamancas, meu filho, me pega de um jeito. Porque eu, com salto, não sou muito boa. Porque eu tenho os pés tudo meio zoado. Mas essa tamanca aqui funciona. E o preço da Luisa Barcelos não é um absurdo, tá? 468 é caro, mas não é um absurdo. A gente... Em 10 vezes de 46. E 83 a gente paga. E cheguei aqui na NV. E olha essa decoração. Eu vou narrar aqui, tá, gente? Porque aqui tem um som bem alto. Então, eu vou tentar mostrar algumas peças. Essas daqui são da nova coleção. Então, aparentemente são peças... Aqui é separado, né? É por cor. Mas eu já dei uma olhada. São peças... Tem peças da mesma... A mesma peça em tons diferentes. Eu gosto dessa separação. Gostei muito desse casaco. Temos vestidos. Temos algumas coisas caneladas. Temos esse blazer. Que eu achei lindíssimo esse look. Muita corrente. Muito brilho. Tem essa calça também. Tô na lantejoula. Jaqueta com essa pegada de couro. Olha essa jeans. Que até agora é a minha preferida. Por motivos óbvios. Amei a franja de strass. Tem a calça com a mina atrás. Mas tem outra calça que eu também gostei bastante. Temos esse blazer cropped. Com brilho. Aqui também temos uma outra versão de uma jaqueta cropped. No caso. Temos estampas com marrom. Bem na vibe borro chique. Aqui temos um pouquinho de uma cor. Que seria o vermelho, né? Mas pra mim isso aqui é um bordô com um pouco de couro. Olha eu aqui no cuticinho. E a minha aguinha, tá gente? Me ofereceram água. Que eu achei um luxo. Ter essa água já com o símbolo da N.V. Eles deram de opção com esse vestido. Mas eu acho que comigo não funciona. Aqui a calça que eu acho que combinaria com aquele look. É a com brilho ali atrás. Essas daqui são uns looks em verde. Eu adoro essa combinação de verde com calça jeans. Temos esse short também que eu achei bem bonito. Mas só pra vocês terem uma ideia. A coisa é R$698, um cinto. Nas outras peças eu não consegui ver o preço. Tá? Então por isso que eu só tô mostrando as peças em si. Não estou mostrando os valores. Olha essa jaqueta com esse ar Michael Jackson. Eu acho que a vermelha é mais Michael Jackson que essa. Aqui temos alguns vestidos pretos. Temos esse que é bem look de festa. Bem marcante. Um pouquinho de vinho. Gosto muito dessa ideia de você poder usar a manga pra cima. Ou ciganinha. É um look que eu usaria bastante. É essa blusa. Um cantinho que eu gosto bastante é esse aqui. Que ele tem essa vista linda. Ó. Que delícia. De vista. Tudo bem. Né? Maria ou Rio de Janeiro ou Rio Pinheiros. Nunca lembro qual canto nós tá. Mas olha. Que lindo. Se essa vista é uma coisa mais ruim ainda eu não sei, viu? Aqui é a vista mais linda de São Paulo pra mim. É um verde que nem parece que a gente tá aqui. Ó. E aqui também tem uma Starbucks para a minha alegria. Marcela Loves. Essa é a parte de cima onde tem a praça de alimentação. Quis mostrar pra vocês primeiro aquela parte. Agora eu vou mostrar o outro lado. Agora vamos tocar musiquinha, né? Porque é só pra vocês verem o que tem na praça de alimentação aqui do JK. Teve um pessoal que me perguntou. Então tá aí pra vocês. Tchau. Tchau. Pronto. Passamos. Temos o Hokeberry também. Temos esses Dantes que são uma delícia. Já que nem tem. São super lindos. Continuando. Ali é o cinema. O Fatirico Cinema. Que tem o 4K. O que é 4K num cinema desse? Ele chacoalha. É isso. Vem a água em você. Ele chacoalha. O negócio é do balacubaco. Já foi. O preço é sargado. Se vocês quiserem ver. Vou mostrar pra vocês mais ou menos quanto custa, tá? Ó. Vamos fingir que vamos comprar nossos tickets. Aí aqui. Você vê qual que é que tem 4D. Aqui, ó. 4DX. Amanhã. Amanhã não. Tem hoje não. Olha, hoje já não tem. Só... Ah, tem aqui. Não. Tem esse aqui. Reservar. Pra domingo. Ah, não. Não sou mesmo. Teve as coisas. Ó. Esses são os preços. Aqui é bem grande, ó. Você vê que é literalmente um cinemão. Aqui é o VIP. E aqui é a Salimax. Que é... Ela tem uma tela maior. E tem... Aqui é 4D. Nossa, eu acho muito lindo. Ó. Ali é o... Pra cá. Eu acho que pra cá é 4D. Ó. Essa é a loja da Alexander Berman. Eu mostrei pra vocês no Chapeguatimi. Mas olha esse sapato. Gente. É o real sentido de esse sapato uma joia. Impossível. Não é maravilhoso? Não tem um evento pra usar um negócio desse. Nem desse. Muito menos desse. Aqui tem uns que não tem tanto brilho. Tem esses que tem muito brilho. E tem esses aqui que não tem tanto brilho. Não tem nem preço. Então se não tem preço a gente já sabe a situação. Mas... Tênis ousado. Esse eu acho que eu usaria. Ali eu tenho um de noivo. É. Muito cara de ser capaz de noivo. Não tem erro não. Ó. Pra quem não conhece. Esse aqui é a Golden Girls. E ela faz tênis. Mas são tênis. Diferentões. Olha isso. Sim. Ele é assim mesmo. E custa 3 mil reais. Tem esse aqui. Custa 3,700. Ele também é assim. Ó. Mesma vibe. Lembra aquele rolê da Valenciaga? Então. Tipo isso. Só que eles tem uns que são outras vibes. E que são aqueles que tem essa vibe mais de... Chujinho. Ó. Eu amei esse daqui. Eles tem peças de roupas diferentes. Tem muitas coisas legais aqui. É uma das lojas assim. Eu gosto muito delas. Eu só acho que agora com essa coleção mais... Chujo. Eu não vou tanto com a cara. Mas por exemplo. Esse aqui ó. Esse eu gosto muito. Só no crião sim atrás né. Aquele preto eu gosto. Entendeu? Esse aqui eu acho muito estiloso. Tem um gosto muito de loja. Tá? Eles fazem tudo bem... Diferentão. Aqui eles personalizam tudo. É top. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adoro esse shopping. Porque eu adoro ver a diferença. Porque assim. O primeiro andar é totalmente tipo... Meu Deus. Eu nunca vou comprar uma moeda nesse lugar. O segundo andar é... Acho que tá. E na próxima vez eu até preciso comer. That's a miracle. Eu tenho um BK aqui. Então assim. É um shopping que eu acho muito legal. Porque ele tem essa mistura. Então tem Zara. Tem Ren... Zara vai. Zara viu. Não tô. Mas tem uma Renner aqui. Tem lojas que são mais acessíveis. Tem Sephora. Eu não mostro a Sephora porque não pode filmar na Sephora. Então eu acho super chato. Então eu não gravo nem a porta. Sim, rancorosa com certeza. Mas enfim. É isso. Se você gostou do vídeo. Se você quer mais tours aqui. Quando tiver troca de estação. Pra vocês verem a novidade. O que aparece por aqui. Curte, comenta e compartilha. E é isso. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra você não perder nada. Vou deixar dois vídeos. Pra vocês continuarem fazendo o seu Marcelo Flix. E até o próximo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.